Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Morreu nesta sexta-feira, dia 29, o artista, músico e luthier Rubens Gomes, o Rubão. Ele tinha 60 anos de idade e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. Rubão foi o fundador, em 1998, da oficina de escola de luteria da Amazônia. A escola de luthier de Rubão foi a primeira a lutar no mundo e a trabalhar com madeiras certificadas. Funcionando no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, em 22 anos de atividades, a escola formou 2.300 alunos no ofício de luthier, que é o profissional que constrói instrumentos de corda. Maiores informações sobre quem foi Rubens Gomes e sobre a escola de luthier fundada por ele, você pode ter clicando no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.